Olá galera, o vídeo de hoje é sobre protetor solar que bronzeia com óleo de coco. Esse bronzeador se tornaram febre no gestado. Além de bronzear, hidrata a pele e torna um brilho acetinado. Vamos o passo a passo. Olha aqui, protetor solar, vou precisar de um protetor solar e óleo de coco da cobra, 100% natural. Eu uso ele. Pega esse vasilhame aqui, vai colocar um pouquinho do hidratante nesse vasilhame, um pouquinho só para você usar, para não estragar. Uma colher de chá de óleo de coco, não pode colocar muito, senão vai perder a consistência do protetor. Não muito cheia. E vai mexendo. Vai mexendo para se tornar um creme de igual para igual. Se colocar muito óleo, perde a consistência do creme, que é o hidratante. Ó, já dissolveu e já uniu, ó. Tá vendo? Já uniu, ó. O bronzeador e o óleo de coco. Aliás, o protetor solar. Vamos provar, vamos provar, vamos testar. Você coloca, o truque vai ser esse. Você coloca o seu protetor solar de baixo para cima. O segundo truque, que sua pele não vai ficar enrugada. Olha só a pele do meu braço, como é lisinha e macia. Ó, tá vendo? Olha só que brilho. Então, menina, curta esse vídeo. Se vocês gostaram, até o próximo vídeo. Tchau.